Olá, amoras da minha vida! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui um pouquinho das tendências de inverno do ano de 2020. Ano passado eu gravei esse vídeo trazendo as tendências tanto de looks pra inverno, quanto também pra sapatos. E vocês adoraram. E repeti esse ano então, hein? Vou trazer aqui agora este, falando de todas as tendências do inverno. E vou gravar um também falando de todos os sapatos que vão ser babado nesse inverno, tá bom? Acompanhem comigo, espero que vocês gostem. Se você é nova por aqui, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com as amigas. E me segue também lá no Instagram, que é arroba Tamara Geisa, que eu vou estar trazendo por lá vários looks do dia pra inspirar vocês e várias tendências também, tá bom? Então vem comigo! Bom, já vou começar falando pra vocês que a cor do ano é o Classic Blue. Não sei se vocês já viram, né? Como eu já disse aqui pra vocês, quem classifica a cor do ano é a Pantone. E esse ano foi classificado esse Classic Blue, hein? Então vocês vão ver esse tom de azul em várias peças, várias vitrines, vários looks, porque ele vai ser a forte tendência do ano. E agora que vocês já sabem qual é a cor do ano, vamos começar nas tendências. Primeira tendência fortíssima é o Color Block. Gente, eu vi muito, principalmente nas passarelas, nos desfiles aí. Tá, Maru? O que é esse Color Block? São duas cores, duas combinações. Geralmente são duas, tá? Mas assim, é combinação de cores fortíssimas. Então, um roxo com laranja é super babado. O próprio azul com outro tom de cor. Então, vem com tudo essas combinações de look. E é legal, porque eu acho que, tipo assim, foge um pouco da nossa zona de conforto, né? Que a gente tende a combinar peças mais básicas. E essa combinação do Color Block, assim, é realmente pra sair da zona de conforto. Eu já tô doida pra montar algum look com a cor laranja, porque eu vi várias combinações e achei linda. Então, podem apostar nessas combinações do Color Block. E se você tem dificuldade pra poder montar alguma dessas tendências, deixa aqui abaixo pra mim nos comentários. Eu posso estar gravando um vídeo falando somente sobre a tendência específica, né? Dando dicas de como montar. O Color Block, por exemplo, é uma mistura de várias cores no mesmo look. Então, você pode colocar um look e colocar o sapato e a bolsa de outras cores. Enfim, tem várias dicas bem legais pra vocês. Se quiserem, só deixar aqui abaixo nos comentários que eu grato também, tá bom? A segunda forte tendência que já tá vindo aí de outras estações e vem com tudo agora é as mangas bufantes, gente. Tava em todos os desfiles, né? Paris, Fashion Week, Milão. Eu vi vários looks, várias grandes marcas, né? Trazendo as mangas bufantes. Então, é uma super aposta. Eu adoro, porque eu acho que deixa um look mais... É feminino mesmo, sabe? Dá aquela pegada mais romântica no look. Eu acho que fica super lindo. Também já estou desejando algumas peças de manga bufante pra montar alguns looks. E podem apostar, viu? As mangas bufantes vestidos também, né? Em blusas, vestidos, casacos. Mas as mangas bufantes vêm com tudo. A terceira forte tendência são os tons terrosos. Eles geralmente vêm todo ano, né? Nessa estação de inverno com tudo. Mas esse ano, em específico, ele veio muito nos looks. Principalmente na combinação de monocromático com os tons terrosos. Então, às vezes você coloca um look todo beijão mais escuro, com um casaco marrom. Todos esses tons da paleta, né? Que são terrosos, assim. Que puxa pro caramelo, que puxa pro marrom. Tanto em acessórios, bolsas e sapatos. Quanto no look. E no look todo monocromático também. Então, veio mesmo nessa tendência, assim, fortíssimo no inverno de 2020. Podem apostar. E eu acho legal porque é uma cor que não tem como errar, né? Você coloca ali marrom com marrom. Tipo assim, não tem como errar. Então, realmente, você coloca uma bota com uma bolsa, com uma calça. Vou deixar algumas fotos aí de inspirações também pra vocês verem. Mas podem apostar fortemente também nessa tendência. Outra quarta tendência que não sai de moda. E que também veio com tudo nesse ano é o xadrez. Porém, o xadrez a gente se remete muito quando vê um xadrez na mente. Aquele xadrez só de festa junina, né? Bem, assim, bem vermelho com preto e tal. Mas ele também vem nesse pé de pulo. Ele vem em várias outras combinações. Ele menorzinho, ele mais estiloso. Nos casacos. Então, assim, o xadrez esse ano veio com tudo. Nesses tons também de marrom. O xadrez tá usando bastante. Eu vi muitos casacos no xadrez. Eu achei lindos as combinações e os looks. Então, podem apostar também no xadrez. Agora, pra quem me conhece, eu sou apaixonada por essa tendência. Que agora vai vir, assim, forte. É forte, Brasil. Porque, olha só. É o branco, gente. Eu amo roupa branca. Eu acho super elegante. Você coloca uma blusinha branca com jeans, calça branca com uma blusinha estampadinha. Eu amo. Mas a tendência que vem agora é o total white. Isso mesmo. Aquele look, assim, não... A gente se remete, geralmente, na cabeça em Réveillon, né? Tipo, oi, final de ano, virada, todo branco. Mas não, gente. É super chiquérrimo. Principalmente nos calçados também vai vir muito forte o branco. Eu vou falar isso lá no vídeo de calçados com vocês. Mas podem apostar. Então, calça branca com uma golinha alta branca. Coloca um casacão por cima. Uma bota branca. Gente, eu sou suspeita pra falar. Minha boca é enche d'água de pensar, assim, ó. Ai, um look todo branquinho, sabe? Eu acho que a mulher fica numa chiqueza. Tão clean, tão linda, sabe? Aquela... Ai, eu amo, eu amo, eu amo muito roupa branca. Então, podem apostar nos looks total white. Então, é todo branquinho. Um look todo. Blusa com calça. Se você tem uma calça branca, aposte com uma blusa branca também. Não fique pensando que você vai ficar com cara de médico ou enfermeira. Ou de final de ano, não. Porque você vai estar super na moda. Porque o total white tá aí nas passarelas e na estação de inverno 2020, tá? E como eu já falei aqui de dois looks monocromáticos. Que é o total branco e os tons terrosos, né? Um look todo terroso. Então, eu quero falar também que essa tendência do monocromático veio com tudo, tá? Então, um lookzinho todinho laranja. Um lookzinho todinho azul. Pra quem não sabe o que é look monocromático. É um look todo no mesmo tom. Então, pode ser um tom sobre tom também. Mas, geralmente, ele é todo na mesma cor. Então, podem apostar também. É algo, gente, que eu tô gostando muito nessas tendências do inverno 2020. Porque sai um pouco da nossa zona de conforto. Então, por exemplo, o look todo do branco que eu falei. Ele, geralmente, se remete a um réveillon, a uma médica, não sei o quê. Não, mas agora ele tá nas estações. Ele tá na estação e tá nas passarelas, entendeu? O look também monocromático. Às vezes, a gente fica com receio, né? Nossa, vou com um look todo de uma cor. Pode apostar. É forte tendência. Então, eu gostei bastante desse inverno. Eu achei que ele saiu um pouco, assim, da nossa zona de conforto, realmente, sabe? Igual, as mangas bufantes eu adoro. Mas eu colocaria, por exemplo, com uma calça jeans e fica básica. Não, mas eu posso pôr uma bufante com um monocromático na mesma calça e tá, sabe? Tipo, é 2020 pra apostar e pra sair dessa zona de conforto. Eu adoro essa pegada de desafio. Então, eu adoro me desafiar. Eu, por exemplo, amo um jeans básico com uma blusinha preta, mas também amo me desafiar pra estar por dentro das novas tendências do que tá usando, sabe? E, gente, lembrando sempre, ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a usar nenhuma tendência por aqui. Mas se você se sentir confortável, se você gostar, pode usar e abusar, porque vai estar fortemente aí nas ruas, nas vitrines, na passarela e tudo mais. Então, eu gosto de trazer esse vídeo aqui pra vocês se inspirarem no que tá usando, tá bom? Mas lembre-se, a moda é aquilo que você gosta de vestir, que você se sinta bem. Não é porque tá usando que você tem que usar e vai se sentir horrorosa, não, tá? Coloca, gostou, usa. Não gostou? Não é obrigada. E agora, remetendo bastante ao inverno, mais duas tendências. A primeira é o trench coat, né? Que é aqueles casacões. Eu acho chiquérrimo. Pena que em Belo Horizonte, onde eu moro, não faz nada de frio. Tipo, um pouquinho só. Uma blusinha assim já tá servindo, mas eu acho super chique, gente. Nossa, eu fico doida pra poder ir pra fora, pra fazer aquelas fotos, sabe? Com um cafezinho na mão e um trench coat. Super chiquérrimo. Adoro. E puxando também do trench coat, os casacos oversize, eles vêm com tudo. Que é aqueles com bastante volume, sabe? Geralmente, as mangas dele não fica certinho. Ele fica mais assim, mais espojadão, mais largadão mesmo. Porque você pode colocar um look bem sequinho por baixo e ele por cima com uma botona. Dá um estilo forte, assim, no look, sabe? A pessoa bate o olho e fala, essa daí é estilosa mesmo. E geralmente tem... Eu já vi até algumas blogueiras, algumas meninas postando que compraram tamanhos maiores. Pra ficar mais ainda grandão, mais, sabe? Tchan, mais estiloso mesmo. Então é uma dica também pra você. Se não achar um modelo, né? Que fique tão largadão, pode comprar um numeração maior. Que aí ele fica bem bacana. Bom, amoras, então é isso. Essas foram as fortes tendências do inverno de 2020. Claro que vamos ver várias outras coisas por aí, né? Principalmente sapatos. Eu acho que os sapatos, assim, vai dar uma diviscada bem legal. Acompanhe lá também o vídeo de sapatos. Se já tiver no ar, eu vou deixar aqui. Mas provavelmente vai na próxima semana, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários quais tendências vocês gostam, quais vocês não gostam. Quais vocês já querem usar. E quais vocês falam, não, essa eu não uso de jeito nenhum. Vão me contando aí pra gente conversar, tá bom? Um big beijo e fiquem com Deus.